Olá, você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas. A nossa equipe agora está no Shopping Felipe Dau, na zona norte de Manaus, onde ocorre uma ação de saúde gratuita para a população. Geralmente as pessoas vêm ao shopping fazer compras, mas chegar num estabelecimento como esse e aproveitar para diversas ações de saúde, ninguém pode perder. Para conversar um pouco mais sobre esse assunto, nós agora vamos conversar com a nossa entrevistada Kelly Lobo. Ela é chefe de Vigilância em Saúde do Disa Norte. Obrigado por atender a equipe do atual nesta manhã. Quais as ações de saúde à disposição? Bom dia a todos. Hoje nós estamos ofertando aqui no Shopping Felipe Dau, consultas médicas, atividades de educação e saúde, vacinas para a nossa população, os testes rápidos, estamos ofertando também testes rápidos para HIV, sífilis e as hepatites. Tudo isso é gratuito? Tudo isso é gratuito. Nós somos da equipe da Secretaria Municipal de Saúde e através da Prefeitura a gente traz a equipe e fazemos essa atividade aqui uma vez a cada 15 dias. E hoje, especialmente, é uma ação pelo Outubro Rosa. Hoje, dia 2 de outubro, nós estamos aqui de 8 ao meio-dia, estamos aguardando a população ofertando todos esses serviços. Ainda se fala bastante sobre a questão do sarampo. Vai estar disponível também? Sim, nós estamos também ofertando a vacina contra o sarampo para a população. A campanha de vacinação terminou, mas as pessoas que ainda não tomaram e que estão dentro do calendário, dentro da faixa etária, nós estamos aplicando também. Outra vacina importante para os nossos jovens, a vacina do HPV, nós também estamos ofertando aqui. Vacina Prepatite B, muito importante também, estamos ofertando também. Febre amarela ainda? Febre amarela, outra vacina que nós trouxemos, estamos ofertando aqui. Em relação a consultas médicas, como é que está isso? Nós trazemos dois profissionais que eles vêm fazer o atendimento médico, de acordo com a hora de chegada, a gente vai atendendo a demanda. Tem ficha, tem quantidade de pessoas? Não exatamente. A oferta do serviço é a partir das 8 da manhã e ficamos até o meio-dia. Se você veio ao shopping procurar qualquer outro serviço e nós estivermos aqui, que estaremos até o meio-dia, venha que você será atendido. A gente notou que lá fora do shopping tem uma carreta da mulher também, né? Esse serviço, ele tem a ver com a ação de hoje ou é algo diferente? Muito bom lembrado, Patrick. A carreta da mulher está aqui também. Nós estamos realizando todos os exames ofertados pela carreta, principalmente o mais importante que é a ultrassom e a mamografia. A nossa equipe esteve lá e encontrou bastante mulheres lá já aproveitando tudo isso. É somente hoje aqui essa ação? Essa ação em alusão ao outubro rosa é somente hoje, mas na sexta-feira, dia 5, nós estaremos aqui novamente ofertando os mesmos serviços e a carreta vai continuar aqui também. E na sexta-feira, dia 5, vai ser novamente de 8 ao meio-dia. Kelly Lobo, chefe de vigilância e saúde do Desanorte, muito obrigado por atender a equipe do atual. Eu é que agradeço a atenção de vocês e a divulgação dos nossos serviços. E a população precisando, estamos aqui. Você não perca, é atendimento gratuito, só que até meio-dia. E está tranquilo, a gente não viu muita fila, não viu nada de problema maior. Não, não tem muita gente. Hoje nós estamos aqui dentro do PAC, está toda a equipe aqui. A equipe de imunização está ali na praça de alimentação. E se você chegar aqui, você vai ser atendido, que vai ter ainda vaga para você ser atendido até o meio-dia. Aguardamos você. Em qualquer momento, a gente volta com outras informações aqui no Amazonas Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. A gente volta com outras informações,